Aí dá, agora aqui ó, aqui em cima aqui ó, barreira deslizou aqui, 3 casas levou agora, 3 casas, levou aqui, no caso de gente soterrada ali embaixo, agora aqui ó, 3 casas ali embaixo, olha aí, olha aqui ó, olha aqui pessoal que tá atingindo, olha aí. Tem, tem gente aí aí, igreja, aí porra, aí no caso de gente tem aqui ó, tem gente ali porra, aí agonia ali ó, foi 3 casas não irmão, tinha uma casa aqui, tinha umas 3 casas ali ó, tinha umas 3 casas ali perto daquela ali ó, aquela que cedeu para baixo ó, Meu Deus do céu, tem gente ali dentro, o pessoal tá procurando Aí, eu mostrei aí